Abertura Se deu melhor o set Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E vão Gabriel Novelli, vamos com 11.600 para o Anderson Casanova 12... Bom Boa Ela sai também um pouquinho à frente, o Celta fica o Gabriel depois dos 100 metros. Vamos com o Adriano Prado, 11 segundos, 306 milésimos. Vamos com o Nicolas Garcia, vem passando na frente, vem fechando a puxada. Vai à frente, o Defende aí nos 201. O Danone, como o Cassiano pux, soltou uma borracha, me parece de vidra aí no Cassiano. É uma boa largada do Danone, vai à frente, Daniel Melo, 0-24. Aí pensa a liberar do Celta do Adriano Prado e o gol de Fernando Defende saindo abaixo dos 2 segundos também o Defende. É uma boa puxada do Defende para a casa dos 10, 10, 693. Aí o Ederson, casado a mão do lado direito, o Gabriel Novelli aqui na pista do lado esquerdo, balança o Gabriel Novelli, vai à frente. Vai à frente, o Gabriel Novelli passa na frente, está mais o Cassiano. Bem o Defende, bem o Defende, abaixo dos 5, dos 100 metros, uma boa puxada vem para garantir a vitória e o Defende. 10, 622. 10, 722. 10, 722. 10, 722. 10, 722. 10, 822. 10, 822. 10, 822. 11, 922. 10, 922. 10, 922. 11, 922. 10, 922. 10, 922. 11, 922. Obrigado.